Nivea Bore, Rising Flower, o segredo da pele macia e perfumada, apresenta as cenas do próximo episódio. Olá, Ricardo. Bota, salta a agulha. Eu salto a agulha. Não existe pecado do lado, de baixo, do elevador. A liberdade provisória está negada e ele deve permanecer detido. O que você está fazendo, Elisa? Você estava com outra mulher? Eu fico aqui imaginando o que será que está acontecendo lá em casa agora. Se você desconfia tanto dela assim, coloca uma câmera escondida. Donas de Casa Desesperadas